Fala galera, é Cris falando de vós com esse área e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a maior guerra que vai acontecer no mundo shinobi A quinta guerra ninja e vocês vão ver como tudo isso vai acontecer Por isso pra você que está fora aí do mangá, o Naruto já fez uma reunião com todos os kai e convocou todo mundo para encontrar um certo alguém, o Kuchi Mas ele está um passo a frente de todos os kai e nós vamos falar como essa guerra vai explodir Então esse vídeo está muito épico, eu espero que você deixe o seu like para dar aquela fortalecida, não esqueça o seu gostei e também se você for novo Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, chega de enrolação e vamos direto ao vídeo Então galera, tudo é dica que logo logo uma guerra vai explodir no mundo shinobi E afinal de contas, nesse exato momento, o Naruto formalizou uma aliança para encontrar o Kodi e a organização cara antes dele usarem a besta de 10 caudas Mas o Kodi já está um passo a frente e já sabe de tudo, por conta dos poderes da nova personagem Ada E agora o Kodi com todas essas informações, ele que decidirá se uma guerra vai iniciar sim ou não Afinal de contas, como o Kodi mesmo disse, ele atualmente já tem o poder para derrotar o Naruto e o Sasuke Mas ele ainda prefere não fazer algo nesse exato momento Já que o Kodi tem um limitador de poder que foi colocado pelo cientista amado Mas aí que entra o detalhe, Naruto e Sasuke não sabem que o Kodi é muito poderoso e que ele tem esse limitador de poder Mas Cris, uma coisa que eu não estou entendendo aqui Se ele já tem o poder para derrotar o Naruto e Sasuke, por que ele não faz isso agora? Pois o mangá explica que mesmo ele tendo poderes para derrotar os dois Ele prefere tirar esse limitador do seu corpo para não ter dificuldades Pois nós sabemos que mesmo o Sasuke não tendo todos os seus poderes como antigamente Eles são os ninjas mais poderosos de Konoha E por conta disso eles ainda continuam poderosos Então o Kodi só não quer ter problemas quando ele for enfrentar os dois ninjas mais poderosos da Vila da Folha E por isso ele prefere esperar e tentar usar uma estratégia diferente Mas antes de falarmos dessa estratégia e de como será essa guerra Primeiro nós temos que falar o porquê essa guerra vai acontecer Já que é inegável que o clima da guerra já está envolvendo o mundo shinobi E agora a questão não é saber como essa quinta guerra ninja vai acontecer E sim quando Bom, para a gente ter uma ideia é só a gente olhar para o passado E a gente vai poder ver como as guerras explodiram e aconteceram E eu já posso afirmar para você que as mesmíssimas coisas que estão acontecendo agora em Boruto No passado acabou acontecendo a mesma coisa Pois preste atenção, um evento catastrófico que acabou causando perdas grandiosas e econômicas Desde o primeiro golpe de estado dos irmãos Ouro e Prata Até a última que ocorreu após o ataque e a destruição que o Pain fez à Vila da Folha E com o ataque que o Sasuke fez à Vila da Nuvem E o irmão do Haikagi, o Killer Bee O que os dois fizeram naquela época acabou forçando os cinco Kages vazerem em um encontro Igualzinho o que aconteceu em Boruto nesse último capítulo E com isso o Obito que era o vilão principal até então Invadiu a cápula dos Kages E por não terem atendido a sua proposta Que era muito simples, o Tobe só queria todas as Bijus Então os Kages não queriam dar Então o Obito acabou declarando a Quarta Guerra Ninja Contra as cinco nações que tiveram que formar uma aliança Uma união Então se a gente olhar para esse passado e comparar com o contexto atual Está muito parecido Eu diria até que está igual E se a gente falar de invasão Teve a Delta e o Koji invadindo Konoha E a organização Kara controla outros países Como o Vitor E depois disso nós finalmente vimos os Enjas enfrentando o líder Ishiki Dentro da Folha com aquela pose idêntica à do Pen Remetendo a sua chegada à Vila E agora uma aliança sendo formada para impedir o inimigo tão poderoso Ou seja, resumindo tudo Antigamente nós tivemos uma aliança para derrotar a Katsuki E agora nós estamos tendo uma aliança para derrotar a Kara Então a mesma coisa está se repetindo Só falta a guerra Porém eu acredito que o Koji ainda vai fazer uma coisinha que aconteceu naquela época Pois se a gente lembrar bem O Obito enviou o Kizami para investigar as vilas E o treinamento do Naruto com a Kurama E o Koji tem algo similar Ele tem a Ada Que pode ver quase tudo Ou tudo Então ela pode ver o que está acontecendo em tempo real Como ela também pode ver o passado E ela deu a seguinte ideia Capturar o cientista amado E de alguma forma forçá-lo a desativar esse limitador de poder Que o Koji tem em seu corpo E possivelmente antes da guerra teremos uma infiltração Assim como o Kizami fez no passado O Koji estaria vazendo para pegar o cientista amado Então galera Essa infiltração pode acontecer com o Koji A Ada Ou até mesmo ela pode usar os seus poderes Para pedir essa informação para o amado Então resumidamente Ela poderia simplesmente roubar o coração do Shikamaru Já que o Shikamaru está sempre desconfiado do amado Então ela manipulando o Shikamaru Ela faria o Shikamaru tirar todas as verdades do amado E assim ela teria as palavras chaves Como desativar aqueles limitadores de poder E nesse exato momento O Koji vai ficar extremamente poderoso E nesse exato momento Iniciaria a guerra de fato Já que com o Koji com seus limitadores de poder desativados E a aliança Shinobi sabendo disso O Koji poderia traçar a sua estratégia Para essa guerra E finalmente pegar os seus receptáculos Boruto e Kawaki E todos nós sabemos que esse é um dos seus objetivos Pegar Boruto ou Kawaki E dar para as 10 caudas E dessa forma a besta de 10 caudas Ficar mais poderosa E ele vai conseguir absorvê-la E se tornar o Deus Supremo O Tsukisuki Então essa pode ser uma das estratégias de Koji E a aliança Shinobi vai ter que se virar no Street Sem Naruto e Sasuke com seus maiores poderes Será que a gente poderia estar vendo A evocação do Edo Tensei novamente na área Para ajudar essa aliança Shinobi? Será que nós poderíamos ver grandes heróis do passado novamente? Então eu quero que vocês comentem E deixem sua opinião sobre essa nova quinta guerra Que está chegando a qualquer momento no mangá Então se você curtiu esse vídeo Deixe o seu like para dar aquela fortalecida E se você for novo Não se esqueça de se inscrever no canal Para você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui! 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 Fui!